Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós nos inclinamos ante a sua grande presença, Pai, com nossos rostos voltados para o pó de onde nós fomos formados, Pai, e reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, reconhecemos, Senhor, a Tua grande graça, Pai, que tem nos alcançado. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, de nossas debilidades, ser misericordioso para conosco, Pai. O Teu povo tem se reunido, Senhor, nessa noite para Te adorar, Pai, e para ouvir a Sua voz, Senhor. E agora, Deus, eu venho ante a Ti, Pai, e peço que o Senhor possa me usar em favor do Seu povo. Que eu não seja um atrapalho nessa noite, Senhor, mas que possa servir como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala aos nossos corações, Pai. Senhor, e que a atmosfera possa permanecer, Senhor, essa atmosfera propícia ao agir do Espírito Santo, Senhor. Que isso não venha a cair, Pai, mas possa permanecer e aumentar e aumentar e que o Senhor venha, Senhor, se manifestar em nosso meio, Pai. Em demonstrações do Espírito de poder, Senhor, porque disse o apóstolo Paulo que a palavra é pregada não somente em palavras, mas em demonstrações do Espírito de poder, Pai. Ó Deus, e nós confiamos em Tua palavra, Pai, nessa noite. Que assim possa ser em nosso meio, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, pedimos para a Sua glória, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada um, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Eu estava ouvindo os irmãos cantarem ali o hino, esse, né? Ouvi-lo dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai. E esse é um hino que sempre falou muito ao meu coração, irmãos. O irmão Carlos falou aqui, mencionou aqui os cultos da velha igrejinha lá do Cristo Rei, né? E isso trouxe várias memórias ao meu coração, né? E esse foi um dos hinos que, mesmo antes de eu aceitar a mensagem, falava muito ao meu coração. Deus sabe. E é maravilhoso. E é isso que nós esperamos, né? É ouvi-lo dizer naquele dia, Vinde a mim, benditos de meu Pai. É tudo que nós desejamos, né, irmãos? Vamos ler a Palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, 17. Uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos ler aqui, né? Eu creio que vou ser bastante objetivo, não vou me demorar muito. E prometo me esforçar para não demorar, irmãos. Mas que possamos receber a Palavra de nossos corações. Amém? Primeiro Reis, 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passado dias o ribeiro se secou, porque não havia havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidon, e habita ali, eis que eu... Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Amém. Assim diz o Senhor. Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor, que temos lido, e pedimos, Senhor, que a mesma unção, Pai, com que ela foi falada naquele dia, Pai, aquela mesma unção, esteja presente em nosso meio, nessa noite, para vivificar a palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu gostaria, irmãos, de falar nessa noite, sobre a mensagem, esteja certo de Deus. E, talvez um pouquinho, num contexto, um pouquinho diferente, aqui nessa mensagem, o irmão Brana fala sobre as provas, as quais os cristãos enfrentam durante sua vida, mas eu gostaria de tomar um pouquinho mais na questão espiritual, não apenas questões de provas que enfrentamos no dia a dia, porque a prova, ela é algo constante na vida do cristão, ela faz parte da vida do cristão, todo filho que vem a Deus, ele tem que ser provado. Mas, eu estou nas mãos de Deus, eu não sei se ele vai me deixar permanecer, naquilo que eu meditei, ou se ele vai me levar, por outra linha. Deus é quem sabe. Vocês vão orar por mim, irmãos? Amém. Glória a Deus, então, me sinto seguro. o irmão Brana disse que Israel estava vivendo sob o reinado de Acabe naqueles dias. E ele disse que Acabe foi o mais perverso dos reis de Israel, porque ele havia aprendido a coisa correta, mas, mesmo assim, sabendo fazer a coisa correta, ele sempre desagradou a Deus. tanto que uma das coisas mais graves que Acabe fez, ele foi e casou-se com uma estrangeira, alguém que era fora do povo de Israel. E aquilo que, talvez, a gente está olhando, mas um casamento, apenas um casamento, aquilo que, talvez, às vezes, a gente acha que pode não ser de tão grande relevância, aquilo, aquela coisa, aquele casamento, errado, foi o que levou a idolatria para dentro de Israel. E nós sabemos que a idolatria é algo que Deus abomina. Deus abomina a idolatria. Tanto que, em várias escrituras, Deus se refere aos ídolos como a abominação. Diz a abominação dos amorreus, abominação dos jebuzeus, que é se referindo àqueles deuses pagãos, àqueles ídolos. E Acabe levou a idolatria para dentro de Israel por meio do casamento com Jezabel. E o irmão Brana fala nessa mensagem que Acabe, ele tinha um grande esquema, um grande poderio militar. Israel, as pessoas prosperaram nos dias de Acabe. Eu creio que os irmãos já leram e sabem disso que eu estou falando. Israel realmente prosperou nos dias de Acabe. Agora, o irmão Brana diz assim, ele diz no parágrafo 12 dessa mensagem, porém eles sabiam que eles não eram mais tão espirituais como eles haviam sido outrora, nos dias dos outros reis. Mas eles pensavam que tudo estava bem porque Deus os estava abençoando. Porque eles estavam prosperando. Eles pensaram, olha, nós não somos mais tão espirituais, mas Deus está nos abençoando, nós estamos prosperando. Nosso rei tem um grande exército, tem ouro, tem prata, tem grandes tesouros. Por certo, era um bom homem bem intelectual, mas eles sabiam que suas orações já não eram as mesmas orações. Que eles não buscavam mais a Deus como eles buscavam em outrora. Eles sabiam isso, porém ainda assim eles pensavam, mas Deus está conosco. Irmãos, aí então o profeta fala nessa mensagem, eu gosto de ler a mensagem, e parágrafo, parágrafo, vamos ver aqui, 20, creio que é, dessa mensagem, esteja certo de Deus. Um pouquinho antes ele fala. Eles sabiam que elas já não eram tão espirituais como costumavam ser. Alguns meses atrás eu estava conversando com um bom amigo meu e ele me dizia, irmão Brana, eu creio que o senhor atira por terra aos Estados Unidos. E logo acrescentou, você sempre está rugindo contra o pecado e como é que Deus há de castigar a nação. Eu disse, ele tem que fazê-lo para ser justo. Ele disse, mas irmão Brana, você se esqueceu que esta nação foi fundada sobre as escrituras e os nossos antepassados vieram para cá e Deus nos deu esta herança e nós somos uma nação religiosa. Religiosa. Eu disse, isto é verdade, tudo isto. E ninguém sabe como eu aprecio esta nação. Mas olhe, meu irmão, Israel também era a nação escolhida de Deus e enviou os seus profetas e grandes homens, mas Deus não pode suportar o pecado. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam. E se ele fez Israel colher o que semeou, ele nos fará colher o que nós temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. E nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram. Ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores das nossas igrejas para Deus. O que está correto e é bem apreciado. Mas nós não podemos exigir salvação pelo que eles fizeram. Irmãos, aqui está um ponto-chave e é nisso que eu gostaria de parar depois. Nós vamos seguir aqui. Mas a questão é, você precisa conhecê-lo em seu coração. Em sua alma, você precisa conhecê-lo. Isso é a chave de tudo. Veja, salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Não é com a nossa igreja, não é com a nossa nação, porém, individualmente. é que cada um terá que responder ante Deus. Aleluia. Temos chegado ao extremo em que, em meio às pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta. nestas últimas semanas temos estado em algumas dessas coisas e temos encontrado que o que eu penso que era o mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares, indo por aí dizendo, Deus me deu maior isto e aquilo, você está iludindo. Aleluia. Grandes coisas materiais, aqui o parágrafo 20 que eu mencionei, grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos, mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. Não é uma ameaçazinha de fé. O que é uma ameaça de fé, irmãos? Esses dias isso veio ao meu coração, esse parágrafo e eu estava meditando. O que é uma ameaça de fé? É uma fé superficial. É uma fé que a pessoa simplesmente consegue obter algo de Deus e ela simplesmente edifica sobre aquilo e acha está tudo bem porque Deus está me abençoando. Está vendo? você está iludido para dar glória a si mesmo e chamar-se espiritual. Às vezes, oh, às vezes a fé fará grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Que coisa! Que coisa, irmãos! se nós pararmos aqui grandes milagres e a fé está vindo de um coração que não é espiritual? Como isso é possível? Mas como é bom ter um profeta, né, irmãos? Como é bom ter profeta na liderança porque ele pode nos mostrar essas coisas. Nós não estamos tateando no escuro, nós não estamos indo a rumo ou indo sobre algo, uma emoção, mas estamos edificados sobre o assíndice do Senhor, sobre uma mensagem de um profeta. Oh, mas como, irmão Brano? Não disse nosso Senhor, muitos me dirão naquele dia não tenho feito isto, aquilo em teu nome? Oh, ele nos levou para a palavra e um verdadeiro servo de Deus nos levará sempre para a palavra. Oh, em teu nome, então lhes direi abertamente apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe fazer certo e não faz. Não vos conheço, ele dirá, e estamos vivendo naqueles dias. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo, não precisamos de grandes igrejas, não precisamos de grandes congregações, não precisamos de mais programas no rádio, na televisão, não necessitamos de nenhuma dessas coisas. Mas então, o que nós precisamos, irmão Brando? O que nós precisamos? Vamos ver o que ele nos diz aqui. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais? Você quer ser uma pessoa espiritual? Eu quero ser. O que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus. Não importa se não tem nenhum centavo e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações. Aleluia! Sim, é isso irmãos. Um reavivamento dentro de nossos corações. Oh, é o que o irmão Brana conta daquele pequeno guardinha que estava andando e assobiando e rodando o seu cacetete por ali e disseram aonde está o reavivamento de Gales? Ele disse está dentro do meu coração. Um verdadeiro reavivamento irmãos não é barulho não é correr não é pular não é saltar mas é dentro do coração e o que faz esse reavivamento dentro do coração aleluia dentro de seus corações e mude suas atitudes e atmosfera na qual eles vivem oh é isso que faz um verdadeiro reavivamento ele muda a atitude do homem ele muda a atitude da mulher ele muda a atitude do jovem ele muda a atitude do cristão do ser humano irmãos e muda a atmosfera na qual nós vivemos um verdadeiro reavivamento é isso é isso que o mundo precisa o mundo não precisa de um grande um grande movimento o mundo precisa de Cristo o profeta diz nós não precisamos de novas escolas de teologia de seminários não é conhecer a sua palavra que é vida ainda que nós chegamos ao conhecimento da palavra nós precisamos da palavra para termos uma vida espiritual bem sólida mas não é só palavra você precisa conhecê-lo ele disse conhecê-lo é vida conhecê-lo em seu coração é isso que se trata você pode não ter um par de sapato em seus pés você pode estar vestido em trapos mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus eu prefiro ter isso que todo dinheiro do mundo aleluia amém é isso então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus muitas vezes é sim mas nem sempre Davi falou aquilo para o senhor que ele tinha visto ao perverso prosperar como uma árvore junto às águas então Deus lhe respondeu porém tens acaso considerado seu fim não importa as boas roupas que usamos quanto nós tenhamos para comer isso não é o que chega na presença de Deus de todas as maneiras esse corpo no qual vivemos tem que perecer sem importar quanto cuidemos dele porém o que importa é a alma que está no homem é a condição de espírito que chega na presença do Deus vivo oh irmãos chega um momento em que você não pode errar o alvo chega um momento em que você precisa conhecê-lo em seu coração ter saber que você teve uma experiência com ele agora irmãos uma coisa o profeta diz a minha experiência não serve para você a experiência do irmão Ariel não serve para mim do irmão Ramon de cada um dos irmãos cada um tem a sua própria experiência e cada pessoa precisa ter essa experiência nossos pequenos nossos filhos eles precisam chegar no momento de suas vidas em que você terá que largar da sua mão nossos jovenzinhos até determinado ponto eles são conduzidos pelo pai e pela mãe mas chega uma hora em que ele mesmo tem que ter uma experiência e foi o que o irmão Brana disse aquela jovem aquele dia em que ele estava persuadindo ela a vir acertar a sua vida com Deus e ela disse meu pai tem religião suficiente para todos nós na nossa casa irmão Brana disse não para você você mesmo precisa ter uma experiência você mesmo precisa ter a sua religião com Deus e é isso que nós precisamos irmãos é ter essa experiência porque irmãos é essa experiência que nos dá condição de seguir adiante é essa experiência não importa irmãos às vezes nós edificamos muito sobre o pregador nós colocamos muita expectativa no pregador quando nós sabemos que virá um pregador de fora o que é bom nós honramos isso é bom ouvir irmãos que vêm de fora vem um pregador lá da África a igreja enche e vêm visitantes e nós colocamos muita expectativa no homem mas pode vir o pregador do outro lado do mundo irmão se Deus não falar a alma ao coração daquela pessoa não adianta nada é Deus tratando no coração da pessoa às vezes nós persuadimos a pessoa venha vem orar você deve orar você deve jejuar você deve fazer isso 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 e aquilo mas a vida cristã regras a vida cristã não é receita de bolo irmãos que você vai acrescentando os ingredientes a vida cristã é experiência e quando você sabe que você o conhece quando você sabe que você teve uma experiência oh irmãos é diferente a palavra falada daqui do púlpito se torna diferente para você oh irmãos mas sabe de uma coisa irmãos as vezes a gente acha que o culto só é bom quando tem grito quando tem movimento ah hoje o culto foi um pouco mais calmo não foi muito bom não não é assim tem pregações que nos incentiva que nos dá regozijo que nos faz gritar e glorificar mas tem pregação que vem que nos traz preocupação que nos faz refletir que nos faz sair daqui preocupados com as nossas vidas Deus é um Deus maravilhoso de variedades Ele sabe aquilo que nós precisamos e sabe irmãos isso foi algo que Deus colocou no coração nós temos que conhecê-lo nós precisamos disso mais cedo ou mais tarde isso será requerido de cada homem de cada ser humano se nós realmente o conhecemos e nós não podemos presumir presumir o profeta pregou a mensagem presumindo que significa avançar sem autoridade que significa você estar apenas aventurando pisando num terreno incerto você não tem certeza mas você presume aquilo e muitas pessoas hoje eu não digo aqui mas muitas pessoas estão presumindo elas presumem que porque vão a igrejas a igreja está tudo bem porque eu canto muito bem está tudo bem porque eu prego então está tudo bem porque Deus tem me dado isso e aquilo e aquilo outro então está tudo bem e eu estava pensando sobre aquele jovem rico irmãos aquele jovem rico talvez as pessoas olhavam para ele e diziam vejam nosso irmão vejam como Deus o Senhor tem o abençoado ele tinha alguns celeiros alguns anos atrás e ele simplesmente prosperou ele derrubou aqueles celeiros e olha só quão grandes celeiros que ele construiu vejam o quanto o Senhor o tem abençoado e ali foi a vida foi passando e os dias foram passando e um dia aquele jovem se tornou um homem e ele morreu e talvez muitos tenham chegado no dia do inteiro daquele jovem e tenham dito nosso irmão partiu com o Senhor depois de uma vida abençoada ele foi descansar mas não sabiam sabe porque eles presumiam porque ele estava indo bem nos seus negócios porque ele estava tendo sucesso na sua vida particular eles presumiam que ele era um modelo a ser seguido que ele era um jovem abençoado que ele era um homem abençoado presumir é isso que muitas pessoas estão fazendo elas estão presumindo que estão certas com Deus mas chega um momento em que você tem que ter certeza esteja certo de Deus esteja certo de Deus na sua vida que você tem cumprido com cada requisito que você confessou cada pecado irmão Brana diz nessa mensagem que tudo está bem entre você e Deus esteja certo de Deus aleluia aleluia aqui o profeta fala nessa mensagem no parágrafo vamos ver aqui esteja certo de Deus glória a Deus só encontrar o parágrafo aqui que ele fala sobre a mãe dele aqui vocês sabem é é algo estranho não mensagem presumindo parágrafo 71 ele fala sobre sua velha mãe e quando a pobre velha não podia mais falar eu disse mamãe eu queria entregar sua alma para Deus eu fiz isso com meu pai e eu desejava entregar sua alma para Deus e ela estava deitada ali e não podia mais falar eu disse mamãe eu ainda estou aqui de pé você sabe disso se sabe pisque seus olhos e ela piscou seus olhos eu disse eu quero te perguntar uma coisa agora mamãe você está apenas a alguns minutos de partir agora veja bem é de partir agora eu disse eu desejo estar aqui de pé para ver Jesus chegar e levar a sua alma e eu disse então eu a entregarei a ele eu disse eu desejo lhe perguntar algo mamãe eu disse agora eu te batizei a minha mãe cerca eu batizei minha mãe cerca de 30 anos atrás e ela se encheu do Espírito Santo ela era uma cristã uma verdadeira santa de Deus e eu disse mamãe o que faz Jesus aqui no meio quando você tem talvez mais cinco minutos para viver é Jesus dócil para você como ele foi no dia em que você recebeu o Espírito Santo é uma pergunta que nós poderíamos fazer para cada um de nós essa noite é Jesus dócil para você desde aquele dia em que você o aceitou em seu coração ele ainda representa o mesmo para você aleluia e eu e eu disse mamãe eu quero que diga isto para mim para que então eu possa dizer aos outros é ele dócil do mesmo modo neste momento você é minha mãe você não me diria nada errado eu quero saber como você se sente neste momento agora é ele igualmente dócil como ele foi quando você o recebeu lá 30 anos atrás se ele o é você não pode falar mas pisque seus olhos bem rápidos e ela piscou os olhos bem rápidos as lágrimas corriam por suas faces ó irmão sim é isto você não está presumindo então você sabe onde você está firmado amém é isso você sabe onde você está firmado isto é correto ó não presumam a respeito disso existem tantos caminhos diferentes simplesmente não presumam mas Deus tem dado uma vindicação de sua promessa vem nós não temos que presumir em relação a isso Deus vindicou isto então irmãos chega uma hora chega uma hora em que a pessoa precisa estar certo de Deus e se a irmã a mãe do irmão Brana não tivesse certeza daquilo sobre o qual ela estava firmada e se ela não houvesse tido realmente uma experiência com Deus irmãos naquele momento no momento mais crucial no momento que ela estava partindo desta vida ela precisava ter certeza estar certa de Deus e assim é com cada um de nós nós não sabemos o que será o dia de amanhã nós não sabemos quanto tempo de vida ainda temos irmãos mas ainda assim se nós vivermos 20 ou 30 anos nós não sabemos a vinda de Jesus está ali nós não sabemos ela pode vir antes da morte antes que nós tenhamos que partir por meio da morte e pode ser hoje ou pode ser amanhã por isso é necessário esteja certo de Deus não presuma não esteja presumindo apenas olha João Batista ele não teve que presumir e dizer eu presumo que talvez aquele seja o Cristo eu não tenho certeza agora aquele talvez seja ele ali de pé eu presumo que talvez seja ele não disse isso ele disse eis o cordeiro de Deus ele não estava presumindo que fosse ele sabia que era ele sabia que era ele tinha certeza daquilo oh irmãos e se você tem certeza dessa mensagem você sabe no que você tem crido nada irá te afastar dessa palavra nada as provas dessa vida as dificuldades os problemas que vem a luta nem mesmo a morte disse o apóstolo Paulo nada nos separará do amor de Deus nada pode te separar irmãos mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas você não pode ser atingido você não está presumindo você não está avançando sem autoridade você não está simplesmente aventurando sobre algo e achando que você é um salvo se você o conhece verdadeiramente você sabe onde você está parado e quando você sabe onde você está parado que aquilo não é simplesmente uma concepção mental que você o conhece em sua alma em seu coração que você nasceu de novo aí então você não precisa estar sendo persuadido você precisa ser lembrado muitas vezes da palavra mas no momento em que você ouve a palavra aquilo vivifica pula em seu coração aquela palavra começa a pulsar em seu coração e aí então quando a palavra diz que nós temos que perdoar você não precisa ser insistido ali tem que perdoar você deve perdoar não quando você ouve da palavra e a palavra vive em seu coração você é lembrado daquilo então aquela palavra começa a fazer efeito em seu coração e aquilo produz um resultado porque aquilo já está em seu coração simplesmente precisa ser vivificado você não está presumindo então e é isso irmãos é conhecê-lo é conhecê-lo em nossas vidas é isso que nós precisamos cada um de nós os jovens hebreus os jovens hebreus não estavam presumindo naquele dia eles não estavam presumindo oh eu presumo que estamos certos eu presumo que que nós estamos na vontade de Deus não eles tinham certeza daquilo eles se posicionaram por aquilo porque eles estavam certos de Deus e aí então eles disseram nós sabemos que o nosso Deus é poderoso nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar mas mesmo que ele não nos livre nós não iremos nos dobrar diante dessa imagem quer dizer eles estavam caminhando em direção a morte em direção a fornalha irmãos mas eles não estavam presumindo e se eles estivessem presumindo e se eles dissessem oh talvez Deus nos livre quando nós estiver chegando perto da fornalha ali e se eles dissessem oh eu acho que quando nós chegar na entrada da fornalha Deus vai mandar um anjo e vai nos livrar eu acho não eles estavam dispostos a morrer mesmo que tivesse que morrer irmãos eles sabiam em quem eles haviam crido e é isso é isso é isso é isso que nós precisamos estar na perfeita vontade de Deus e conhecer a ele é isso irmãos esse é o segredo esse isso é a chave da vida cristã é conhecê-lo porque tudo se resume a isso nós eu lembro uma vez meu irmão João da Rosa me falou de um testemunho a irmã Márcia não está aqui o irmão Ramon está aqui da nossa velha irmã Margarida ele disse que ele certa vez ele esteve ali levando a ceia para a irmã Margarida e ela disse e ela testemunhou para o irmão João da Rosa ela disse irmão quando eu era nova nós ia trabalhar na roça e ali no trabalho mesmo ali na roça nós sentia a presença de Deus e aí ela disse e ainda hoje irmão eu sinto ainda hoje eu sinto irmãos eu não sei se a irmã era alfabetizada irmão a irmã era alfabetizada não era alfabetizada não sabia nem ler nem escrever mas ela conhecia a Deus esse é o segredo é isso é conhecê-lo irmãos é conhecê-lo não importa disse irmão Brana se você não tem um sapato nos seus pés não importa se você não tem nada aqui nessa terra mas se você o conhece você é herdeiro de todas as coisas aleluia você pertence a um reino que não pode ser abalado há uma cidade te esperando aleluia talvez oh como aquele velho irmão de cor que o irmão Brana nos fala ele disse oh ele disse irmão aqueles chinelos dourados que eu usarei para andar por aquelas ruas douradas aquelas ruas de ouro o irmão Brana disse oh um chinelo um par de chinelos era tudo que ele podia pensar como um conforto nessa vida talvez ele nunca tenha um calçado para calçar mas ele estava almejando chegar àquela cidade oh mas ele sabia havia algo dentro daquele coração irmãos que era maior do que tudo nesse mundo e é isso que muitas pessoas tem falhado em alcançar mas que nós que Deus nos ajude que nós não venhamos falhar possamos alcançar isso esse conhecimento de Deus essa relação com Deus aleluia é isso meus irmãos é isso essa é a grande esse é o grande segredo conhecê-lo no poder de sua ressurreição e assim muito de nossos irmãos que já partiram que nós poderíamos trazer testemunho de velhos guerreiros da fé que nós conhecemos que vimos aqui que andaram conosco nessa caminhada e que já partiram e que nos aguardam ali do outro lado e esperamos um dia encontrá-los também amém então esteja certo de Deus esteja certo de Deus vamos ver aqui para finalizar eu disse que ia ser bem rápido né eu creio que eu estou cumprindo aquilo que eu falei estamos fechando já vamos fechar aqui você poderá notar como nossos cultos de oração estão completamente debilitados e só um minuto de oração pulamos da cama encontramos que isso acontece uma ou duas vezes por dia quando todos somos culpados a moral da nação tem caído tem decaído temos pregadores como Billy Graham e Oral Roberts por toda a nação porém porém nada há de servir enquanto a América não estiver completamente sedenta de ver ao Deus vivo enquanto não tivermos uma fé imortal no Deus vivo sabemos estamos apenas batendo nossas cabeças como diria tontamente podemos andar com nosso peito erguido com nossos colarinhos em volta do pescoço e andando pelas ruas e desejar ser chamado de doutor ou reverendo podemos ser religiosos tanto quanto possamos ser a tal ponto que nenhum homem possa apontar um dedo para as nossas vidas mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo por Deus enquanto algo lá não estiver desejando por ele como servo Brahma pelas correntes das águas assim a minha alma tem sede de ti ó Deus enquanto não conseguirmos aquela experiência que coisa é isso amém que Deus nos ajude é isso que nós temos que pedir que ele nos ajude que possamos chegar irmãos a esse conhecimento de Deus cada um de nós vamos nos colocar em pé aleluia eu sinto meu coração arder nessa noite irmãos eu sinto meu coração arder posso falar isso para vocês vamos orar e enquanto nós oramos eu quero convidar eu quero convidar mesmo nossos pequenos que desejarem se há realmente um desejo sendo bem sincero se é alguém um jovenzinho que já tem um discernimento e nisso os pais podem orientar mas se ele já tem um discernimento já sabe diferenciar o que é correto e o que é errado e deseja vir à frente eu te convido a vir enquanto nós oramos Senhor Deus Pai foram poucas palavras Pai mas eu creio que é o suficiente para nós nessa noite somente Senhor eu as entrego a Ti nesta hora Senhor para que o Senhor plante agora em cada coração e possa Senhor o Senhor expandir isso e continuar falando Senhor a cada coração Pai colocando um desejo ardente Senhor por aquela grande experiência Pai de conhecer ao Senhor uma experiência que possa ancorar Senhor a cada alma Pai sobre um lugar uma rocha firme Senhor que possa dar Senhor firmeza e saber que realmente nós o temos o conhecido no poder de sua ressurreição ó Deus ajuda cada um dos teus filhos nesta hora Pai desde o mais velho até o mais jovem nessa noite Senhor que possa haver Senhor dentro de cada alma Senhor uma fagulha uma chama do Espírito Santo Senhor para falar a cada coração para dar um desejo de mais e mais Senhor te buscar te servir te servir ó Deus te conhecer a cada dia mais Senhor conhecer a natureza do Senhor conhecer este amor inigualável Pai ó Deus compreender Senhor essa natureza divina Pai que o ser humano não consegue explicar Senhor que é maior que tudo Senhor ó Deus coloca em nossos corações esse desejo ardente por conhecê-lo Senhor conhecer a sua natureza conhecer o seu coração Pai tocarmos o seu coração Senhor Aleluia ó Deus aqui está Senhor um pequeno Pai um jovenzinho e certamente há algo em seu coração que o Senhor tem tocado nessa noite Pai senão ele não teria vindo à frente Senhor eu oro por ele Senhor mais um jovenzinho tem chegado Senhor Deus dá a ele Senhor a experiência Pai que eles possam te conhecer a partir Senhor de hoje Pai a cada dia Senhor que isso possa se renovar a cada dia e que o Senhor possa continuar falando aos seus corações Pai ó Deus sim Senhor Certa vez o Senhor estava aqui na terra Pai e o Senhor disse deixai vir a mim os pequeninos porque dos tais é o reino dos céus abençoa Senhor esses pequenos nessa noite abençoe seus corações Pai em nome do Senhor Jesus Cristo eu convido aos pais dessas crianças desses pequenos a virem aqui também orar com eles venham com eles aqui irmãos se coloquem ao lado deles nesta hora e quando chegar o momento que eles puderem fazer que eles estiverem aptos ao batismo que cada pai e cada mãe possa ser um alicerce para ajudá-los nessa caminhada igreja com as mãos levantadas para cá irmãos vamos todos orar Senhor Jesus abençoa Senhor esses pequenos esses jovenzinhos essas crianças que tem vindo Pai esses pequeninos Senhor eles também tem uma alma Senhor ó Deus e que essa pequenina alma Senhor nessa noite Pai possa receber nem que seja uma pequena semente Senhor do evangelho Pai e que isso possa brotar em seus corações e que possa crescer mais e mais Pai ó Deus e que nada nesse mundo possa apartá-los da sua presença Senhor abençoe seus pais abençoe suas famílias Senhor que eles possam ter Senhor um lar saudável espiritualmente Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo sela Senhor os seus corações sela Senhor com uma decisão Pai ó Deus e quando que aquela hora crucial chegar aquele momento crucial chegar como chegará em cada vida Pai que eles possam conhecê-lo Senhor em uma experiência experimentada com o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo Pai nós te agradecemos em nome de Jesus o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo podem voltar aos seus lugares glória a Deus aleluia aleluia louvado seja Deus vamos orar aqui chegou chegaram dois pedidos de oração irmã Jocely pede oração em favor da saúde de seus pais nossos pais né meu pai minha mãe vamos orar em favor de sua saúde irmão Lucas pede oração em seu favor vamos orar também pelo irmão Lucas alguém mais gostaria de ser lembrado em oração irmão Adilio irmão Joel irmão Adão irmão Lori irmão Samuel irmão Ariel irmão Vontuir irmão Assis pela irmã Salute Deus é poderoso isso não é nada para Deus irmão Rafael também irmão irmão essa semana estava orando orando ali e sabe que algo veio muitas vezes o diabo mesmo quando você vai orar muitas vezes o diabo vem e ele tenta lançar dúvida na sua mente dizendo nem adianta você orar por isso isso é o diabo isso é Satanás não dê ouvidos a Satanás expulse ele em nome de Jesus tome pela fé creia e tudo é possível Senhor Deus Pai sob essa atmosfera que tem estado em nosso meio nessa noite Pai Deus nós oramos por esses pedidos que foram mencionados aqui nessa noite esses nomes que foram mencionados e essas mãos levantadas representando uma necessidade um pedido Pai nós oramos Senhor e nós viemos em nome do Senhor Jesus Cristo e nós nos colocamos Pai ao lado dessas pessoas e colocamos o Senhor entre elas e o problema entre elas e a enfermidade Senhor entre elas e a luta Senhor nós colocamos o Senhor Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e repreendemos o diabo repreendemos Satanás e suas obras saia em nome de Jesus Cristo Satanás você está derrotado desde desde aquele dia no Calvário você é um fracassado Satanás saia nós te expulsamos em nome do Senhor Jesus Cristo pela autoridade de Deus pela autoridade da palavra de Deus e reclamamos a cura a libertação a bênção sobre essas vidas essas mãos levantadas e rogamos a saúde sobre essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo tudo entregamos a Ti Senhor Jesus e cremos no Teu poder na Tua graça Senhor ó Deus recebe a honra e a glória Senhor por cada testemunho que virá Senhor como resultado dessas orações que o Senhor seja engrandecido Pai e que as pessoas possam ver Senhor que ainda há um Deus vivo que opera em nosso meio em nome de Jesus isto é poder é poder que Jesus tem isto é poder é poder que Jesus tem da vida eterna e perdoa Deus alivia sua dor e da salvação também Deus tem poder Ele tem poder testifique que Ele tem poder aleluia que Deus que Ele tem para e a a a a a a a a a Obrigado.